Olá, hoje eu queria demonstrar nossa antena Dual Band para uso fixo, para uso com rádios móveis, HT, Biofing etc. Nesse caso aqui é um kit para Biofing, ele vai com conector hf macho, 5 metros de cabo e conector SMA fêmea para o Biofing. E aqui vai com a nossa estrutura, uma abraçadeira metálica de alumínio para ficar no tempo, de material de aço inox. Aqui a parte do dipolo em alumínio também. Todos os parafusos expostos aqui ou é de zincado para ficar no tempo ou de aço inox. Aqui é base de alumínio e aqui vai com a conector hf aqui dentro. E os parafusos lá internos também são de aço inox. Então essa antena dipolo, ela vai 1 quarto de onda para VHF e uns 5 oitavos para UHF. É de alto desempenho aqui, aumenta com certeza a cobertura do seu ht aí ou do seu rádio móvel. Compacta né, vai falar desse jeito aqui, no máximo de 3 quartos que não acompanha o produto. É um produto de alta qualidade e alto desempenho aqui. E nesses dois parafusos aqui, você vai fixar né, a outra haste do dipolo aqui, ok. É ideal aqui para você transmitir melhor né. E qual que é a sacada aqui ó, e ela vai desmontada porque não passa nos correios e aumenta muito o frete. Então ela vai desmontada, você vai abrir a embalagem e vai travar aqui, ok. E aqui segue a estrutura montada aqui, aqui o nosso laboratório né, tem uma estrutura montada. Uma outra antena dipolo aqui, ela é dipolo não, para rádio difusão ou rádio amador né, dual band para amador e fixo para rádio difusão. E aqui está a nossa antena dipolo instalada aqui ó, vai no mastro de TV que não acompanha o produto de 3 quartos. Vai ficar instalado exatamente assim ó, a dipolo aqui e antena aqui em cima. E você vai entrar com o conector aqui embaixo aqui, tá bom. É isso gente, muito obrigado aí para assistir nossos vídeos aí, eu agradeço aí. Não perde a oportunidade de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários. Produto de alta qualidade, desenvolvido pela nossa engenharia aqui. Empresa com mais de 7 anos de mercado. 10 anos de mercado. Não perde a oportunidade de se inscrever no nosso canal. Isso tudo é que, pelo menos, third floor ou segundo floor oufo, todosinhos. Então mais aquilo foi realizado assim ó, nós temos dois Frises 1 companheiros e أ partir pode, vamos ter dúvidas mais vou산. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto